Fala aí moçada do YouTube, estou com mais vídeos para o canal e hoje vou estar trazendo uma super novidade para vocês pessoal Hoje vou estar trazendo tutorial de como eu estava achando o jogo, Snake Pass Esse jogo pessoal, é um super lançamento de 2017 e lançou há poucos dias atrás, uns 34 dias atrás aí pessoal da Lutip Yoga E lançou PEC Box, eu acho que foi a PS4 também e PC pessoal, e o jogo, não gosto não pessoal, mas esse jogo, existe um PC mais ou menos Se você está jogando super legal esse jogo, precisa de PC mais ou menos, médio para jogar Eu estou testando meu computador, o jogo está funcionando, nem problema nenhum pessoal, e eu botei tudo de novo e o jogo rodou lisinho Mas esse jogo estou bem, se roda no máximo, tem que ter um PC bom pessoal, não vou mentir não, tem que ter um PC bom Mas, vamos lá para o tutorial, a primeira coisa que eu vou fazer pessoal, é baixar essa pasta aqui de jogo Eu vou deixar o link na descrição do torrent, quando você baixar o torrent, você vai precisar do torrent, do iRha e do Damoku Mas, se você quiser, tiver o Damoku, não precisa do iRha, mas vamos lá para o tutorial, agora eu vou abrir a pasta que eu vou terminar de baixar Aqui vai ter sem mais de iRha pessoal, 8 ou 1, se você tiver um Windows 7, vai precisar do Damoku, 8 ou 1 e o Rha, você pode estar extraindo a iRha Mas no meu caso, se você tiver um Windows 8 ou 1, se você tiver um Windows 10, vai te dar dois cliques, e eu tenho que ter direito de montar Aí depois pessoal, que você montar, vai ter esse setup aqui, vocês vão executar ele como administrador Pronto pessoal, meu instalador já abriu aqui, e agora aqui nessa parte de cima, que é o diretor, você vai escalar o jogo, deixa no padrão, se você quiser pode mudar E aqui pessoal, repare, nessa setinha, nessa letinha aqui pessoal, talvez se você tiver outro HD, ou dois ou três HD, eu não sei Pode estar em outro HD, né, HDD, C, C e lá Mas, você tem que deixar no C pessoal, repare, você tem que deixar no C, se você tiver um Windows 10, eu não vou acostumar Deixa no C, aí depois, deixa tudo como tá, aí depois você dá um install pessoal, aí vai começar a instalar o jogo super rápido Porque você não demorou nem uns 5 minutos direito pessoal, aí depois que terminar de carregar a barra em a laranja, vai aparecer uma linha aqui com o nome finish, você finaliza Aí depois que você finalizar pessoal, vamos desenvolver agora pra criar o jogo, vamos desenvolver no meu computador Vai vir mais de B de jogo, botão direito, abrir pessoal, vai vir na pasta codex, copia todos esses dois arquivos Fecha, vem aí no acabo do jogo, botão direito pessoal, botão direito, abrir local do arquivo Cola, cola o crack aqui dentro pessoal Substitute aqui o destino, marca essa caixinha e continua Pronto pessoal, já colou o crack, agora que eu vou vir aqui como o weblist Vem direto de X, Zoom 2010 Desce aqui embaixo pessoal Desce aqui e executa o DX Setup como administrador Viu pessoal, agora vocês vão vir aqui no DX Setup pessoal E executa ele como administrador pessoal, porque com certeza se você não instalar esse GFX atualizado O seu jogo não vai abrir, não vai abrir pessoal, vai dar um erro 0010XB, não sei o que lá, não faz de letra lá Aí você tem que instalar aqui o DX mais atualizado do jogo Aí vocês executa ele como administrador, você é que os termos continuam Mas agora eu já tenho instalado Aí depois eu vou vir no V Regist pessoal, o V Regist Vem 2015 e agora pessoal, tem que instalar cada um desses Executando o primeiro como administrador E o segundo também pessoal, como administrador Então, depois que você instalar os dois, que estão todos os programas Vocês podem estar vindo neste ícone aqui E enviando ele para de trabalho Enviou? Pode deletar esse aqui pessoal E vem neste ícone que botou direito de propriedades Vem em 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 geral Apaga o nome em atalho Pera aí Bem, compatibilidade pessoal O que mais vou provisar para fazer esse programa com administrador Aplique e dá um ok pessoal Agora pode estar vendo o seu jogo pessoal Que vai estar com um sem nenhum tipo de erro E espero que você tenha gostado Pessoal, eu entendi esse jogo funciona com controles De joystick, de Playstation 2 e Xbox 360 Então basta você conectar e mexer lá no outro controle Na configuração e ver você automaticamente Você pode também estar jogando o seu controle Espero que você tenha gostado do vídeo pessoal Se você gostou, deixa aquele like Se inscreva no canal para ver o próximo vídeo E valeu pessoal, até a próxima Fui, tchau, tchau